O Museu de Arte Contemporânea Centro Cultural de Belém abre na sexta-feira em Lisboa com um fundo de aquisições de obras de arte de 2 milhões de euros. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Ministro da Cultura antes da visita às novas exposições. A inauguração oficial do Museu decorre até domingo com entradas gratuitas e um programa cultural com música e performance. O dia de amanhã marca um novo início naquilo que é a história do CCB e no quadro da celebração dos 30 anos deste espaço. A possibilidade de regressar esta articulação na gestão dos vários espaços do CCB, um centro de artes performativas, um museu de arte contemporânea e ainda um centro de arquitetura. Isto faz do Centro Cultural de Belém, diria a partir de amanhã, um equipamento único no contexto do nosso país e um equipamento único num contexto também ele próprio diferenciado. Permite a afirmação da identidade cultural deste espaço como um todo, com uma programação conjunta entre os vários espaços do CCB, mas também autonomia na programação do MAC-CCB. Entretanto, o Jornal Público noticiou hoje que Berardo acionou a opção de compra garantida pelo Acordo de 2006 para ficar com 214 obras adquiridas nos primeiros anos do Museu Berardo com verbas de um fundo de aquisição cofinanciado pelo empresário e pelo Estado português. Questionado pelos jornalistas, Pedro Adão e Silva respondeu. Como em qualquer relação que termina, há partilhas a fazer e aquilo que aconteceu foram as partilhas que foram feitas de acordo com o que estava previsto. O Sr. José Berardo exerceu o direito de preferência e depositou a verba correspondente. Essa verba correspondente reverteria para o Ministério da Cultura e eu posso aqui dar nota que a opção que tomei quando isso aconteceu, ainda durante o verão, foi que essa verba, bem assim como o remanescente que ainda existia, portanto estamos falando de 1.8 milhões de euros, é a quantia que foi depositada para exercer esse direito de preferência e com os cerca de 200 mil euros adicionais que ainda estavam na fundação, esses 2 milhões de euros eu tomei a decisão que reverterão para o CCB para criar um fundo de aquisições para o MAC-CCB. Criado depois da extinção da Fundação de Arte Moderna e Arte Contemporânea Coleção Berardo, o MAC-CCB foi anunciado após a denúncia pelo Ministério da Cultura de um protocolo de comodato assinado entre o Estado e o colecionador de arte, José Berardo, que passou a vigorar a partir de 1 de janeiro deste ano, sempre com a oposição do empresário.